Viajante, é para um segundo que a gente está concorrendo ao prêmio IBESTE 2023 como o melhor do Brasil. Se você acha que o canal Estevam Pelo Mundo te ajudou com alguma dica ou te ajudou a viajar mais e você puder deixar o seu voto, é só escanear esse QR Code ou clicar aqui nesse link da descrição e deixar um voto no Estevam Pelo Mundo. Eu e toda a minha equipe ficaremos eternamente gratos e muito felizes se a gente puder levar mais esse ano o troféu IBESTE para casa. Conto com vocês, viajantes, é só votar aqui no link. Agora vamos para o vídeo, mas votem, vota antes, pelo amor de Deus. E bem-vindo a Paris, estamos aqui mais um dia morando nesta cidade linda que eu sou apaixonado e hoje eu vou mostrar para você como foi a minha última semana, tudo que eu fiz nessa última semana aqui em Paris. E está começando mais uma semana aqui em Paris. Nossa, está acabando praticamente já meu primeiro mês morando aqui na cidade e vocês vão passar a semana inteira comigo, eu vou todos os dias filmar o que eu faço. Começa então segunda-feira, agora são 8 da manhã. Fiz meu cafezinho que eu faço sempre na minha cafeteira italiana, aprendi isso aqui quando eu estava na Itália, tirando o passaporte, que é a coisa mais simples do mundo. Vou comer essa proteína pura que é o esquia, com blueberries também que são muito saudáveis, antioxidantes para pele. E claro, três ovinhos que eu acabei de cozir. Ai, está cozido, calma gente, tudo bem. Eu adoro isso aqui todas as manhãs, eu olho para o meu arco. Esse arco aqui da minha rua, ele era o antigo arco que dividia Paris quando Paris era amuralhada. Naquela época, centenas de anos atrás, há séculos atrás, o que acontecia? Paris era uma cidade cercada por muros e haviam poucas entradas na cidade, essa era uma delas. Depois de 1860, a Napoleão veio, refez Paris junto com aquele plano rusmaniano que a gente vê, por isso que Paris é tão bela hoje e aumentou bastante o tamanho da cidade, criando os 20 arrondes manques, são os 20 distritos. Passando esse arco, eu vou chegar no distrito 3 e 2. Bora, bora para a aulinha, bora para a escolinha. Ai, que lindo, lancer do sol. Midori, no outro vlog aqui da primeira semana em Paris, eu mostrei esse lugar, peguei um cafezinho aqui. Ó, esse lugar aqui eu ainda não entrei, mas chama Urban Flat Paris, falam que é bom para alugar apartamento também, se tu ia morar aqui por um tempo, como eu. Cheguei, gente, toda segunda-feira, é dia de prova aqui, bonjour. Ai, chega aqui, já está a provinha. Hora do intervalo, estamos aqui no intervalo, a gente tem essa pequena área aqui, que é a nossa área da merenda, onde você pode cozinhar, fazer sua comida e tal. Vou pegar um cafezinho, tem isso aqui também, ó. Vamos lá, vou pegar uns 50 centavos de... de euro um café aqui. E agora voltar para a classe. Temos aqui meus amigos. Bonjour, Yuma. Bonjour, Michel. Bonjour, Gabriela, nossa nova amiguinha da sala. Temos agora uma amiga, uma amiga maravilhosa de Brasil. E voltamos para o próximo tempo. Ai, começou a mesma atividade. A provinha já foi. Memórdia de prénome. É. Tu és trop forte. Merci. Ton pul rosa é très mignon. Oh, merci. Oulun d'os é très mignon. Oulun d'os? Oulun d'os. Um casse? Por que? Hum? Por que de glitter? Ah, por que? Jason. Ok. Eu acho que você é muito engraçado. Muito engraçado. Eu gostaria de ser o filho de um actor americano. Ele jogou em muitos filmes em Hollywood. E já ganhou um Oscar. Em 1997, ele ficou famoso para jogar dois filmes. Em um desses filmes, ele morreu após um acidente. Ele... Ele acabou. Ai, que maravilha! Só vê a mulher que ele ama. Ou sabe, ele escolhe a mulher. Acabo, acabo a aulinha. A escola é muito pequena que eu estou. A escola tem só cinco salas de aula. Essa aqui é a minha aula da tarde. Essa aqui é a minha sala de aula. E a gente está a Camila aqui estudando, fazendo hora extra. A sien de honorita extra de estudios. Aqui a gente tem outra sala. E aqui a gente tem o outro lado da escola. Nesse lado aqui, a gente tem mais duas salas. Tem o pessoal trabalhando. Fala bonjour, Daniel. Todo mundo que cuida da gente aqui na LSI. E eles tem em vários lugares do mundo, né? Então aqui tem... Bonjour! Aqui tem mais uma sala. Aí aqui vocês podem ver, ó. Os lugares que eles existem. Então, LSI. Tem aqui, tem Zurique, tem Malta também. Tem no Reino Unido, tem nesses vários lugares, várias cidades. Tem na Austrália. Tem no Canadá. Olha só, tem Toronto. Pra inglês, né? Tem bastante pra inglês também. San Diego, San Francisco, Vancouver, Nova York. E agora a gente vai lá. Aqui a gente vai almoçar. Vou chamar meus amigos aqui pra gente comer. E saímos do colégio, da Escolinha. Minha nova amiga Gabriela. Dá oi, Gabi. Gabi entrou hoje na sala. Muito legal. Primeira vez ter uma brasileira na minha sala. Vai ficar mais duas semanas. Então, os próximos dias vocês vão ver muito da Gabi por aqui. E a gente vai nessa ruazinha que é almoçar. Lindo da escola, a gente tem o Centro Pompidou. Que eu já mostrei no canal. Tem vídeo mostrando o Centro Pompidou. E aqui tem vários restaurantes. É surra de restaurante. Café Belburg é ok. É legal pela vista. Pra você ver o pessoal passando. Esse Le Parvi, o atendimento é muito bom. Eu gosto demais. A garçonete é muito simpática. Tem vários aqui. Vários, vários, vários. Rola ainda uma feirinha aqui. Gente, eu achando que era um passarinho mesmo. Não, é um negocinho da boca. Vamos aqui no Le Parvi. Eles tem um cordon bleu que é delicioso. Vamos ver se tem no menu hoje. Tem que olhar o menu ali. Ele sempre deixou o menu do dia aqui. Então, hoje. Fuleu, fuleu o frango. 7 euros a sopa. Vamos grilher a chá de frito. 12. Pá. Chegou nosso alimento. Guardar essa aguinha aqui. Uhlala. Merci. Olha só que a gente pediu uma coxa de frango com batata. Bastante batata, hein, minha amiga? Que a gente gosta. É um caprichê. 14 euros. E o vinho, 4,50 euros. Então, vai ficar aí uns 20 euros para comer aqui. E, para finalizar, um cafezinho. Quando você estiver na França, se você quiser pedir um café expresso. Mais grandinho assim. Sem ser aquele expresso muito pequeno. Você pede um Alonger. Um brinde, minha amiga. Ao nosso Alonger. E a nossa nova amizade. Eu quero ver nesse aqui também, que parece bonitinho. Olha lá que a Valeu. Agora, ó. Eu e o Gabi, a gente vai em um lugar que se chama Barry's Bootcamp. Que é tipo uma academia assim. Intensivona para ver se a gente faz uns dias aqui de exercício nessa Paris, menina. Essa é uma das rosinhas que eu mais gosto de caminhar. Vindo para aula que eu mostrei para vocês na vinda. É muito gostoso. Gente, viemos agora numa loja de óculos que faz óculos na hora. Você escolhe o óculos que você quer. Já passa com o médico, ó. Tem aqui o passo a passo. Escolhe o óculos, passa com o médico e faz. Muito legal aqui. E os preços super bons, assim. Tem óculos por 50, 60 euros. Principalmente se precisar com urgência é ótima ideia, ó. Vamos ver aqui, descobrir essa Barry's. Olha que prédio lindo que fica essa academia Barry's, gente. Que legal. Isso aqui é uma faixa, gente. Tô confuso, hein. Eles fazem a faixa de pedestre deles, ó. Vambora. Gente, olha que lugar bonito. É tipo um bootcamp. Aí você corre, aí tem pezinho, aí tem um monte de coisa. Muito bonito aqui. É bem legal pra fazer aqui. É meio estilo crossfit, assim, bootcamp. Isso aqui é super chique. Eu tenho os amedes aqui, cotonete, papapã. Bem legal. Essa Barry's tem no mundo todo. Eu tô pensando em vir aqui fazer uma aula experimental. Igualzinho pra você tomar banho, pá. Tem um bar aqui também, ó. Com vários drinks descolados. Chegando aqui em casa, olha só. Falam que Paris não é limpa. É assim, ó. Olha que lindo esse arco aqui. Acabei de chegar do mercado. Fui ao mercado comprar um monte de coisa. Gastei 80 euros, mas comprei bastante coisa. Esse paninho aqui é show. Eu uso ele pra limpar as coisas, superfície e tal aqui. Paninho multiuso. Tem de várias marcas. É baratinho, custou acho que 1,70 euros. Aí, por exemplo, tem pote de café aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o paninho. Você pega. Ele tem uma bela química nele que já tira gordura, tira as coisas, ó. Pra limpar tudo. Limpar pia. Como eu já falei pra vocês, eles não é tão comum eles terem. É... Diarista, assim, né? Como no Brasil acaba sendo o mais comum. Então, muitos europeus usam produtos mega assim. No Brasil tem também, né? Mas acho que a gente não usa tanto. Esses produtos bem práticos. Pra tentar facilitar bastante a limpeza. Vamos terminar de guardar as coisas. Comprei essa mussarelinha delícia que tava em promoção. Isso aqui é ótimo também pra dar aquele cheirinho de fresco na roupa. Parece que a roupa tá sempre que cheirinho de lavada. Isso aqui é minha sacolinha europeu, gente. Eu cheguei nesse ponto. Eu cheguei no ponto de ser aquela pessoa que leva a própria sacolinha pro mercado. Por ser um rapaz ecológico preocupado com o meio ambiente. Pra que que eu vou usar sacola? Seja de plástico ou de papelão. Se eu posso usar a minha sacola portátil do Carrefour. Sim, acabei tendo que levar uma dessas porque eu não coube tudo, né? Mas eu fiz o possível. Comprei rolo de papel toalha que eu tava precisando. O bumbum sim. Que facilita, né? Na hora. Skir. Hum, isso aqui é tipo um quentiz assim, delícia. Ah, isso aqui eu vou colocar na privada pra dar um cheirinho. Vocês sentem que eu adoro o cheirinho, né? Um aromotizador, um difusor, um spray. Isso aqui é pro colégio que eu sou muito aplicado. Aquela caneta. Quem aí lembra dessa caneta do colégio, gente? Eu olhei pra ela e falei, é você. Os óculos eu tava com uma dificuldade de achar o Rude 30. Eu só achava o Rude 6 ou de 12. Aí achei esse aqui de 30 e peguei pra mim. Falei, quero. Tem umas coisas que eu já guardei no freezer também. Aí eu comprei alguns congelados também. Cada congelado foi uns 5, 6 euros. Então os congelados acho que acabaram pesando mais. Tipo esse aqui, ó. Como eu moro sozinho, aí eu já compro isso aqui que é mais fácil pra eu cozinhar. Aí eu acabo não saindo pra jantar fora todo dia, né? Porque aqui é uma delícia. A Paris quer jantar fora o dia inteiro. Mas como eu tô com uma vida aqui de estudante morando aqui, eu preciso também, às vezes, dar uma cozinhada em casa, né Brasil? Senão esse euro não aguenta. Ai, gente, como ele é local e parisiense. Estevam, como que você gastou tanto? Aqui tinha mais coisa que eu mostrei. Ó, mais um congelado aqui de camarão. Foi 5 euros esse aqui. É um risoto de camarão. Aqui é zero, né? A gente não resiste. Ai, eu comprei também e não mostrei. Mas eu comprei isso aqui, ó. Vai vir gente em casa. Então eu vou fazer uma reuniãozinha. Essa semana, quarta-feira, vai ter um aperro. Aperro é como se fosse um aperitivo, assim. É um happy hour em casa que vocês chamam os amigos depois do trabalho. Aí, quando eu sou uma pessoa que tô sempre correndo, eu tava no mercado, eu falei, já vou comprar, porque senão um dia eu vou ficar na correria, vai até um marcha, sei lá. Eu sou a frente do meu tempo, né? Hoje aqui, ó. Eu ando muito. Dono de casa, visionário. Brasil, este sou eu. Agora eu vou gravar um conteúdo. Na real, vou terminar de lavar roupa. Eu tô estendendo. Isso aqui o Brasil não mostra, né? Mas vou mostrar pra vocês. Estendi aqui minha roupa. A vida do intercambista é essa aqui. Ele lava a sua própria roupa, entendeu? E ele luta porque não tem, ele não vai passar. Ele espera que Deus passe com sua boa vontade divina. E a Mona Lisa da Shopee continua ali me olhando, ó. Para de me olhar. Agora eu fiz um cafezinho pra dar aquela trabalhada com essa vista linda. A vista hausmaniana, vista francesa de Paris. Vamos trabalhar, hein? Para um segundo que chegou o melhor momento do ano pra você usar as camisetas que eu uso em todos esses vídeos de Paris. Vocês sabem que há mais de anos que eu tenho camisetas da Insider. Olha só como elas não desbotam e como elas estão maravilhosas até hoje. E agora que tá rolando a Black Friday da Insider em novembro, tu pode usar o meu cupom STEVANBF e ter até 40% de desconto. Porque tu vai ter o melhor preço, o maior desconto. Além do site inteiro da Insider, já tá com desconto. Tu pode aproveitar, olha só, essas camisetas que desamassam, vão desamassando no nosso corpo, né? Então durante as viagens eu sou muito feliz e satisfeito porque há muitos anos eu uso as camisetas Insider. Principalmente as tech t-shirts que eu tanto gosto. Então você aproveita que esse é o melhor momento do ano pra você garantir a sua camiseta Insider. Clica aqui, o link tá na descrição desse vídeo e aproveita pra usar os lookinhos que eu estou usando em Paris. Embaixo de muitos desses casacos aí tem o que? Uma t-shirt Insider. Volta pro vídeo. Bom dia, bom dia. Hoje eu passei um cafezinho na minha cafeteira italiana. Tomando sucrilhos, já comendo sucrilhos com leite. O leite é gostoso esse leite. Gente, a casa tá em ordem, hein? A casa está arrumada, Brasil. Ai, como é bom. Hoje é terça-feira. Segundo dia de aula da terceira semana. Já são três semanas aqui, men. Bora comer. Chegando agora pra aula. Tive uma lição pra fazer hoje, né? Nem comentei com vocês. Mas vira e mexe, tem lição pra fazer. Fiz a linha bonitinha ontem. E agora, a última escolinha. Tem uma parte. É popular ter um outro prêmio no seu país? E acabou mais uma aulinha nessa terça-feira. Vou levar vocês pra almoçar em um lugar bem legal. Bora conhecer o Dufalafel, a falafel mais famosa de Paris. Olha os acrobáticos. Eu falei no outro vídeo do canal, que é legal. E aí, eu e a trupe que vocês já viram em outros vídeos. Ana, Darlan e agora a Gabi. Estamos indo pro Dufalafel. Dufalafel. Aqui no Marrén. Esse cantinho aqui, se não me engano, é pra cá. Eu passo por esse item ali o tempo inteiro, nunca me toquei. Na Saint Croix de la Bretonnerie. Olha que gracinha aqui, menina. Essa casa de falar. Gente, essa rua é um achado. Não, essa rua aqui, parou. Docinho é aqui, gente. Olha isso aqui, suspiro. Eles vêm pelo quilo, suspiro, gente. O que é isso aqui? Stroupel, pomme... Ah não, para tudo. Olha o fondant au chocolat. Se suspiro pelo quilo. É hoje que eu vou pro Vigilantes do Peso com o Napoleão. Ó, como vocês podem ver, tem coisas aqui escritas em hebraico. Acredito que seja quarto distrito, né? Quarto arrondissement. E aqui, a rua em hebraico. Gente, mas é cada lugar bonitinho. Vontade de comer, almoçar três vezes aqui. Esse aqui, ó. Yanko veer. Depois a gente vem aqui e pega um sorvetinho, ó. Hummm. Olha, o centro em promoção, 20% suplementar. Vamos passar aqui. Gente, e olha a fila. A pergunta é, será que vale o hype? Lá do falafel, será que você vale o hype? Vamos descobrir. Será que vale a fila? A gente tem fila pelos dois lados. Ó, tem falafel, chicken steak, shawarma. Hummm. Ulalá. E assim, a gente jamais ficaria na fila, tá? Mentira, estamos lá neste minuto. E entramos, ó. A gente veio comer surplase no lugar. Olha só. Chegamos aqui e o lugar é grandinho, ó. Ai, que bonito. Aê, Santê. Começamos a pedir a limonada de menta. É aquela limonada de menta que servem na Catar, na Catar Airways. Gente, o mesmo gostinho. É deliciosa. Essa peça. Muito boa, né? Hummm. Lindo boa. Será que falafel vai ser tudo isso? Tô nervoso. Gente, chegou a falafel, ela é bem grande. Custou 12 euros. Parece que vem bem recheada. A limonada de menta foi 6,50 euros. Então é isso. Você coloca 20 euros no menuzinho pra você comer aqui, né? O menu que você faz. Muito famoso, por quê? Porque o Lenny Krebs indicou e bombou. Aí a Mona Lisa também indicou depois. O Charlie Chaplin indicou e bombou. A gente indicava vinha muito aqui. Ó. Que gracinha. Gente, o restaurante é muito grande. Você não imagina, ó. Tem outro cantinho aqui. Gente, maravilhoso o nosso amigo ali, ó. Tá aprovado. Falafel show super gostoso. Deu 18,50. E agora eu vou voltar pra minha aulinha. Gente, olha a vitrine dessa loja. É de comer com os olhos aqui, ó. Chama Famili. Pegar um docinho antes da aula, gente. Não sei, não sei. Ali a gente passou numa que era tão boa. Ali, ó. A amiga entra no corredor do Carbo, que é o que a gente quer. É o que o brasileiro na gringa quer. Olha, gente, as vitrine daqui... Você morre de alegria. Tudo muito bonito. Olá. Olá. A França. A gente sente na chua. E o que é? O nosso cobre. O que você sentiu para pensar em suas estudos? E acabou, tchau Aulinha, tchau, tchau Aulinha. Agora o pessoal se reúne, que muitas vezes depois da aula tem uma visita. Vamos nascer da visita? Não, eu não sei. Não? Eu não sei. Sim. E bora pegar o metrô pro nosso tour Brasil. Aqui no Hotel De Ville. Aqui em Paris, mochila sempre na frente. Gente, tem que entrar mesmo que a saia... A saia dela ficou presa na porta. Saindo, saindo, chal de gol etual. Paramos aqui, viemos direto lá do centro Pompidou, né, onde a gente estava. E agora a gente vai trocar pro 6. Já fiz uma amiga nova. Olá, olha para o Brasil. Qual é o seu nome? Nenegra. E o que te parece? A escola, a LCI e tudo. Está gostando? Sim. Aqui em aquela estação maravilhosa, com vista para a torre Eiffel. Que muita gente vem. Onde foi gravado aquele filme do Leonardo DiCaprio, né, Inception, que eu já mostrei para vocês. Em um outro vlog aqui de Paris. E é um lugar ótimo para fazer fotos e vídeos. Só que fica de olho aqui também, porque essa região tem muito pickpocket. Infelizmente, tem muito batedor de carteira. Então, mochila, ó. Na frente ou aqui de ladinho, assim, para você ter como prolibizão do que está acontecendo na sua vida. Olha lá, o grupo está aqui. Que é bem turístico. Então, muita atenção. Tá? Lembra que assim, é perigoso só de carteira e tal. E eu nunca ouvi relato de alguém apontar uma arma para você, ou vir com uma faca gigante para te assaltar. Não. Pode acontecer alguém, você está distraído, levarem sua carteira, seu passaporte, alguma coisa assim, sabe? Gente, pega que coisa mais linda, que coisa mais bela. Essa ponte aqui foi feita para a mesma exposição da Torre Eiffel. Lembra aquela exposição universal que fizeram a Torre Eiffel e a Torre Eiffel acabou ficando? Então, fizeram essa ponte aqui também para essa exposição e ela acabou ficando. Ela tem esse nome diferente, assim, meio, né, não parece muito parisiense, Bir Hakkheim, porque esse lugar era um deserto na Líbia, onde a França, em 1942, ganhou uma batalha. Na época, a França estava lutando, né, contra os... Não posso falar muito alto, senão o YouTube cancela, que negócio está difícil aqui. Gente, olha só, se você olha bem aqui, você vai ver que estão começando a colocar cadeado, hein? Socorro, gente! A outra ponte, eles tiveram que tirar os cadeados, que a ponte estava caindo de tão pesado. Daqui tu consegue ver também, ó, a Sacré-Cœur, lá no fundinho daquela igreja, tá vendo? Bem pitiquinha. Esse lugar que a gente está, né, o Distrito 16, é considerado um dos distritos mais chiques e mais caros aqui do país, mais nobres. Olha como é lindo. Essa aqui é a Avenida Presidente Kennedy. Gente, é muito lindo, muita gente correndo, vivendo. Aqui é o Parque de Passy. Olha que gracinha esse parque. Aqui você vai ver que é um bairro bem familiar. O bairro 16 tem bastante família, criança. Olha que legal, tem uma bibliotecazinha ali nessa casinha, que você deixa um livro e pega outro. Agora, esse lugar aqui é muito lindo, ó. Imagina se eu morar nesse apartamento, eles são caríssimos, tá? Aqui o imóvel é muito caro. É um dos metros quadrados mais caros de Paris. De fato, o lugar aqui é a burguesia, tá, menino? Olha que lindo. Subimos, vários degrauzinhos. Ai, meu Deus, que lindo. Chegamos agora à Casa de Balzac. Olha aqui, olha isso, a torre ali. Gente, essa é a vida que eu queria, Paride. Você vê que muita gente acaba vindo aqui pra buscar inspiração. Afinal, né, Balzac foi um escritor muito famoso. Ele acabou morrendo em 1850, no século XIX, e tá enterrado aqui em Paris, no cemitério de Perlachese, que é o cemitério onde várias celebridades estão enterradas por aqui. Agora a gente vai entrar aqui, ó, na casa dele, onde ele morou. E Balzac ficou muito conhecido porque ele escreveu diversas obras que criticavam a sociedade. Ele abordava muito aquele momento de ascensão da burguesia no começo do século XIX. Ele falava bastante também sobre o liberalismo, sobre as coisas que estavam acontecendo. Desde uma forma mais aberta, até mesmo uma forma mais íntima. Então a gente vê críticas abordando a intimidade do casamento. Um livro muito famoso dele é A Mulher de 30 Anos. Outro livro ainda também muito célebre dele, da princesa de Cadinan também, que virou até um filme. Recomendo você assistir. Se quiser saber, não, vocês estão vendo ela aqui. É a coisa mais linda, né? É a coisa mais linda. Muita gente vem aqui estudar, trabalhar. Enfim, Balzac marcou muito a história, não só da França, mas do mundo. Ele escreveu um romance com 91 romances dentro. Imagina o trabalho? Mas falam que ele gastava muito, 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 muito. Tanto que a principal razão dele trabalhar, nos seus últimos anos de vida, era pra poder bancar as suas dívidas. Porque ele tinha muita dívida. Se quiser, pode vir tomar um café aqui, ó. Que café mais bonitinho. Mas a gente segue por Paris. Agora chega de Balzac, e chega de Distrito 16, vamos para o Distrito 2, pra academia. Olha só que linda. Uma viajante. Eu falei que esse bairro aqui só dá gente fina, ó. Não, esse bairro. Só dá gente chique, elegante. E claro que vai ter seguidora minha aqui, né? Vai ter viajante aqui. Olha que finesse. E no passear com a sua filha, numa terça-feira, mais um dia normal na vida da Parisense. Que linda, gente. Olha o Ratatui, que lindo aqui o Ratatui. Adorei, gente. Do nada surgiu um conteúdo de uma local aqui no meu vlog. Achei maravilhoso isso, Brasil. É assim que mora uma brasileira no 16. Ai, meu Deus de céu, que feliz que eu sou. É a Rua de La Lanciação, é uma das principais aqui do Passi. Olha, cuidado, pelo amor de Deus com a moto. Ai, essa rua aqui é só peatonal, né? Que tom. Ai, que chique. O Merviu? O Merviu. Passi Plaza. Gente, mas é bonito, hein? Tipo uma... Uma inhabenta, assim. É, muito merengue. As francesas aqui, elas estão em fio. Ai, que delícia. Gente, que filha linda, meu Deus do céu. Paixão nessa bebê. Olha que lindo. Eu vou voltar aqui pra esse bairro, gente. Eu gostei muito daqui. Muito, muito. Olha que lindo essa ruazinha. De pedestre. Você ia pra academia, Estevam. Foco, foco. Depois você volta aqui pra fazer esse momento família. Gente, cada bichine. Uma mais linda que a outra, gente. Temos o McDonald's também. Cafézinho bem parisiense. O marché, o mercado de passi. Sopa de cebola desse aérea é boa, é isso? Vou anotar essa dica e eu vou voltar aqui pra provar, hein? Cafézinho, eu cozinhei esse frango com legumes. Mentira, comprei no mercado. Aqui na frente de casa, no Franprix, que é o mercado daqui. É 3,50 euros, é bem baratinho. Eu preciso comer algo rápido que daqui a pouco eu vou entrar ao vivo pra gente abrir mais uma turma do VCM. Hoje a gente vai abrir a turma 16 do Viajando com o Nias. Então, se tu tiver vendo esse vídeo, vai no link aqui na descrição que talvez o curso ainda esteja com desconto. E a gente ainda esteja sorteando uma passagem em executiva pra quem entrar no curso pelo link da descrição. Então vai na descrição e já entra no curso pra você aprender a viajar com milha, ter acesso ao meu balcão de milhas e comprar milhas quando você quiser. E aprender a juntar e usar milhas sem morar no Brasil e sem ter cartão de crédito. Tudo isso no meu curso de milhas. Não fica de fora, hein? Clica aqui e vem participar. Olha quem tá aqui também. Tem um nenha, como eu sou linda. Eu sou uma nenha linda. Isso aqui é um aperro, ó. Eles fazem muito aqui. Você chama os amigos, aí pega pãozinho, queijinho, salgadinho. Esse bilho. Você que vai cuidar e limpar depois, né? Quando desandar essa menina. Você que vai limpar. Porque elas desandam tudo, né? Cachorrinho pequeno quando você dá... Eu acho que ela tá com fome porque ela não comeu. Ah, então vamos alimentar. Ela é fome, ok? Mas ela também não é gourmand. Ela é pra gourmand. Ela é pra gourmand. Você é bom, ó, meu aperrozinho. Gente, olha que lindo. Recebendo os amigos em casa. Aqui na França. Gente, eu me sinto muito a Amelie Paris nesse momento. Recebendo minhas amigas a Mindy pra fazer meu aperro. E o bonde só cresce, Brasil. Santê, santê a Tulemon. Santê, santê, santê. Marcela tá ali, ó, engajada no nosso Briggs. Aqui é interação cultural. Gente, é tudo. Brigadeirinho. Quando você tá fora do país, você sente aquela saudade. E você tá fazendo o quê? Com Todd? Com Nescau? Non? Avec Amélie Poulain. Quer dizer alguma coisa, Amélie Poulain? Não, né? Acho que Poulain é um sobrenome. Ah, é um sobrenome comum? Amélie Poulain. Ai, eu adoro receber, gente. Aí aqui na França. Eu amo essa minha sala imensa. Olha, agora veio o brigadeirinho. Que aí se você tá toda babadinha, sua linha. Bom dia, os dias já estão ficando curtos aqui na Europa. A gente tá no final de outubro e é muito engraçado ver como eu acordo é noite e umas seis e meia, sete horas já tá ficando noite. Quando eu cheguei, os dias eram super longos. Ainda tava aquele verão, aquele gostinho gostoso, sabe? Aquele calor, aqueles dias longos. Mas ó, vamos pra aulinha. Já tô aqui com a minha mochilinha pronta. Tá chovendo um pouquinho hoje. A temperatura tá uns 16, 17 graus. Então eu já coloquei essa blusa. Vou colocar um sobretudo também. E partiu mais um dia de aula. Hoje eu tenho aula de manhã e aula de tarde também. Eu que escolhi isso, gente. Ninguém me obrigou a nada. Ninguém falou assim, esse tema não vai ter. Eu que, gente, quem diria que eu ia querer? Eu que queria estudar. E aí quando eu vi que o pessoal da Be Education, vou deixar aqui o Instagram deles. E depois eu quero até falar um pouquinho mais sobre os valores, né? Preços do meu intercâmbio, quais pacotes tem. Você consegue fazer um intercâmbio aqui na França, como eu tô fazendo? De várias formas, né? Tu pode ficar em casa de família. Pode ficar em residência, né? Em dorme. Que as escolas têm parceria com dormitórios. Ou pode alugar um apartamento, como eu fiz aqui. Eu estou alugando um apartamento porque eu quis, por uma escolha minha, tá? Mas muitos alunos ficam em casa de família, em dormitório. E é uma opção também muito mais acessível, muito mais viável. O apartamento tem a vantagem de que você fica sozinho nele. Mas acaba sendo um pouco mais caro porque Paris, meu filho, Paris é muito cara. Paris é cara. Eu tô atrasado. Vou deixar aqui novamente o Instagram do pessoal da Be Education. É Be Education Intercâmbio. Caso vocês queiram perguntar pra ele sobre intercâmbio, pra Paris, pro Canadá, pros Estados Unidos, pra Austrália, pro Japão. Pra Itália, tá bom? Seguimos esse vídeo, vambora pra Escovinha. Meus amigos aqui, mais um momento. Gente, hoje eu tive classe, acabei nem filmando nada na classe. Agora é do intervalo. Então a gente vai sair pra almoçar, comer alguma coisa aqui do lado, que a gente tem uns 50 minutos de pausa, é isso? É exatamente uma hora de pausa. Ó, é a meio de 40, né? Acaba. E aí, às 17h40, volta o terceiro tempo de aula. Indo almoçar com Ana e Darlan. A gente vai na loja do departamento, isso aqui de novo, que é rapidinho, na BHB. Aí a gente passa pelo Hotel De Vida, que é a prefeitura. E vamos aqui à loja que eu já falei pra vocês, que tem tudo, né, gente? Tem coisa pra casa, pra reformar a casa. Tem roupa de neném, roupa de adulto. Coisa pra escritório, caneta, eletrônico. Cartão de memória, o que você precisar. Tem aqui no BHB. E tem um restaurante no quinto andar. Tanto a la carte, quanto esse, que é o mais baratinho. Gente, eu não preciso de muito pra ser feliz. Olha isso aqui. Alimento, papapã, no self-service, entendeu? A gente vem aqui, nós, departamentos, com uma vista maravilhosa. Então, guia, lindo, 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 lindo. Apesar de estar meio friozinho, vem o sol. E esse Hotel De Vida, que é a prefeitura deles, é uma das obras de artes mais belas que eu já vi. Vamos comer. Saí da aula, tá rolando um esquema ao vivo aqui do lado, na praça. Bem em frente ao Pompidou, que a gente tá cansado de ver. Mentira, tamo nada, a gente adora o Pompidou. E saiu um super sol agora, tô morrendo de calor com essa roupa. E agora tá uns 20, 22 graus. Do nada, o tempo tá mudando demais aqui, parece. E mais um dia, mais um clima diferente. Viajantes, abrimos as novas vagas pra última turma do curso, viajando com milhas desse ano. Então esse ano, se você quiser entrar pra minha comunidade de milhas, a sua última chance é agora. Tá com 50% e eu vou sortear uma passagem em execurica pra todo mundo que entrar nessa turma nova, que é a última do ano dessa semana. Olha o... Saiu da loja pra me olhar e vlogar. Quer entrar pro curso, menino? Quer entrar pra comunidade? Cara que tá precisando viajar. Cara que tá precisando viajar um pouco, moço. Clica aqui, vou deixar o link aqui embaixo pra você entrar com 50% de desconto e ainda concorrer a uma execurica. Hoje o dia em Paris promete. Hoje tá um dia feio? Tá. Mas eu vou fazer várias fotos legais com o amigo meu, fotógrafo, que vocês sabem quem que é. Ele está aqui em Paris. Vou dar um passeio também com uma amiga minha que sabe cada cantinho legal aqui de Paris. Vou mostrar pra vocês. Mais antes, a gente tem aula, né? Todas as manhãs e algumas vezes à tarde eu tenho minhas aulas com a L-S-A-L-S-I. E esse arco aqui, ó, quando você vier pra Paris você vai lembrar de mim, tá? Quando você ver esse arco aqui de Saint-Denis você vai lá e vai falar assim Caraca, era onde o Estevão morava. Eu amo a minha vida de Estevão em Paris, esse barzinho dublou. Ainda vou vir aqui, gente. Ainda vou. Hoje é sexta-feira, então eu saio da aula meio-dia e quarenta. Eu não tenho aula à tarde. Aí o plano é no café francês. De lá a gente vai bater perna. Aproveitar pra gravar mais conteúdo de Paris pra vocês. De casinha, sabe? Pra você colocar no seu roteiro quando vier aqui pra Paris. Ele chegou, ele chegou, ele, 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 ele chegou. Ó, aqui nessa salinha tem aula particular. Nossa cafeteria aqui, minha sala de aula da tarde. E aqui, minha sala da manhã. Bonjour! Gente, hoje tá vazio, que é sexta-feira, tem muita gente que não vem. É hora do joguinho, say hi, class. Bonjour! Bonjour, come on, say hi, bonjour. Ok, we're ready. Não, não, Cass. Guê? Explicação. Ah, explicação. Ah, eu devo falar? Saucy, saucy. Ok, saucy. Ei, c'est bom. C'est bom. Não. Não, 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 não. Não, eu tenho duas lindas que são... Pareil. Três, eu não comecei. Porque eu sou muito... Seco. Mas. Minha. 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 Ah, eu sou também... Seco. Não, não faça duas lindas. Ah, mas eu muito, 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 muito. Gros. Gros. Eu faço muito gym e do... Não, não faça duas lindas. Não, não faça duas lindas. É, eu tenho uma porta muito grande, muito muscular. Porque eu faço muito esportes. Ah, eu faço muito esportes. Costas. Muito bem. Costas. Ah, eu pedi se fosse uma... Uma, duas ou três. Eu faço uma... Ah, eu tenho uma... Ah, eu tenho uma... É isso aí? É isso aí? É isso aí? Quando você perguntar muitas perguntas. Eu tenho muitas perguntas. Bába? Não. Não. Rúha? Não. Ah, curiosidade. Não. Não, eu vou colocar como um chart de questões com 1, 2, 3, A, B, C. Não. É, oh... Você fez uma enquete. 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 Ah, enquete. Enquete. Aí a gente tem que adivinhar. Tipo, imagina a Samba. Adoro esse jogo. E acabou essa aula. Agora eu tenho que encontrar a Karine, do Paris Meu Sonho, que ela é uma guia acompanhante aqui de Paris. A gente vai dar um rolêzinho pela Bastilha e fazer um tour bem diferente de Paris. E tô passando aqui, tem um Ita ali, do lado da escola. Demorei pra reparar nesse Ita. Gente, Ita ali é muito bom, né? Aliás, uma ré é cada restaurante. Eu precisaria morar, tipo, cinco anos em Paris pra conhecer todos os restaurantes e barzinhos, lugares legais. É isso que eu quero conhecer, sabe? É muito lugar legal. Olha que coisa mais linda. Ai, ó, Korean Barbecue. E tem todo tipo de gastronomia aqui, né? Muito legal isso. Paris tem tudo para todos. Para tudo é bom, gente. Ai, que bonitinho aqui. Gente, dá uma vontade de entrar e comprar tudo. todos os doces, provar um por um. Olha lá, tem um restaurante aqui que é português também. Bubble Tea. Os Space Invaders que eu falei no outro vídeo, não é? Expliquei pra vocês. Sartre aqui de Paris, que tá em todos os cantos. Em várias cidades do mundo, né? A gente tem muito brechó, ó. Olha os preços dessa bolsa aqui, ó. Riv Gotch, 99, 89, 99. Muitos antiquários também. Claro, né, gente? Surra de cafés e restaurantes legais. Le Marais, como vocês sabem, ele é um bairro que é tradicionalmente conhecido por ser um bairro de judeus e de gays, né? Um bairro de minorias. Marais não era um bairro nobre. Hoje era um bairro muito caro. Então, muitas pessoas que vieram pra cá e compraram imóveis ou terrenos, hoje super valorizou. Mas, aquela coisa que a pessoa fala assim, ele é pobre, pobre, pobre de Marré. Marré é por causa daqui. Porque Marré era uma região muito pobre, cheia de lama. Não era uma região nobre. Então, quando falavam, ele é pobre, pobre, pobre de Marré, de Pré, né? Essa região que a gente tá é o Marré. Então, é por isso que eles falavam isso. Hoje, acho que é terrible. É uma coisa maravilhosa morar no Marré. Olha como as coisas mudam, olha como esse mundo dá voltas. Eu adoro as misturas, sabe? Tipo, restaurante franco-taionês. Nossa, olha que linda aquela rosinha no fundo, vamos ver. Hotel Emily. Quase uma Emily. Quase uma Emily em Paris. Ó, sempre uma curiosidade, né? Sempre que você vê essas sacadas aqui em Paris, quer dizer que o prédio é possivelmente... Que lindo isso, gente. Meu Deus, que lindo. Normalmente são prédios que foram depois de 1860, mais ou menos. Porque antigamente não era comum essa sacadinha. E aí, ó, a gente vai chegando aqui na Praça da Bastilha, né? Bom, depois da tomada da Bastilha, em 1789, começa a Revolução Francesa, que tem uma duração aí de uns 10 anos. Depois que acaba a Revolução Francesa, Napoleão assume o imperador, então ele começa o império, né? De Napoleão, ele vai pras terras onde hoje nós temos a Itália, mas que na época ainda não era a Itália, e começa a expandir o seu império. Até a França se tornar a república, que ela é hoje, demorou, meu filho. Mas demorou muito tempo. A gente vai nesse lugar aqui, que é o Café Francais, um café super tradicional aqui de Paris. Na frente, ó, da Praça da Bastilha. Olha aqui por dentro como ele é chique. Ele é super, super, super clássico esse café, ó. Muita gente vem aqui pra trabalhar, tomar um cafezinho, outras pessoas vêm pra almoçar mesmo. Esse café, ele é bem conhecido, porque ele é bem famoso, o Café Francais. Começamos aqui, o Café Francais, ele é muito famoso, ele é bem tradicional aqui de Paris, na Praça da Bastilha. Já gosto de falar que o menu é meio caído, viu meu filho? Não tem muita opção não, tem muita coisa. Achei os preços não muito legais, não muitas opções, assim. Mas vamos fazer acontecer, tipo, vai fazer coisa boa aqui. Vou pedir uma entradinha, vamos ver. E pra começar pedimos um ônibus de 11 euros. Ainda não comi, mas eu achei os preços aqui meio super faturados nesse lugar. Pronto, falei. Gente, e agora, ó, temos reforços. Karine acabou de chegar. Viajando, quer saber uma coincidência incrível da vida? O Hélio, ele é de Roraima. E ele, eu conheci há uns 3 anos, eu acho, né, meu amigo? Quando que a gente conheceu? Foi em 2010, 2020. 2021. Nossa, eu tô ótimo com a data. 2021 e estamos em 2023, tá? Faz uns 2 anos. Karine, ela mora em Paris. Eu conectei os dois, falei assim, eu vou apresentar um pro outro. E aí eu descobri que ela vai fazer um tour na mesma empresa que eles iam fotografar, gente. O quão pequeno é esse mundo? Eu tenho até medo, às vezes. É medo. É assim, chegou o meu... Ai, gente, vou retirar o que eu falei, ele é um bonito prato, bonito prato. Eu falei que não tinha muitas opções no cardápio, mas tá bonito, tá bonito. Olha, meu amigo pediu o bife bourguignon. Vou te contar que é bife de panela, tá? Mas quando você falar bife bourguignon, fica tudo muito mais chique. Bife bourguignon, olá lá. Olha, menina. Franguinho com purê. 27 porro. Vamos ver aqui se tá bom. Gente, ó, chegou a cuenta. 119, três pessoas. Foi ok, meu amigo, eu fiquei surpreso. Tava gostosa a comidinha, né, meu amigo? Tava show. Tava show. Achei ok, assim. Vou te falar que com 27 euros durante a semana, aqui você come um menu, joia, em vários restaurantes. Mas não tava ruim, não. Pedimos um vinho. Olha, gente, que delícia. O verão voltando, o verão chegando. Eu adoro o verão em Paris. Aqui no Café Francês, quando você vier pra cá, você vai observar isso aqui, ó. Existe uma placa mostrando como era a Bastilha. A Bastilha era gigantesca. E aí, se você olhar aqui hoje, você vai ver que existem essas marcações. Esses pontinhos dourados, esses pontinhos dourados aqui no chão. Estevão, o que são esses pontos dourados? Eles demarcavam a divisão da Bastilha, onde ficava exatamente a Bastilha. Então, a Bastilha ficava exatamente aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Era a muralha da Bastilha. Então, se a gente olhar aquela foto ali, ó. Tá vendo aquela foto ali? E comparar com aqui, é o mesmo formato. Porque aqui ficava a Bastilha. Aliás, esse monumento que muita gente vê aqui, ele é um monumento em homenagem aos três dias de glória. Então, a gente vê três etapas aqui, ó. Uma, duas e três. E lá em cima, temos um belíssimo anjo dourado. Estevão, posso subir? Não. Não. Tem uma galera aí que até sobe, né? Mas tem que ter, acho que, uma autorização especial. Ah, não pode subir lá no Aldo, não. Não pode, né? Eu bem que queria. Mas tem um monte de câmera ali, ó. Praça da Revolução Francesa. Não, foi onde rolou, né? O coração da Revolução Francesa. Eu acho que em Paris, quando você vê alguma manifestação acontecendo, possivelmente vai ser aqui, ou na República, ou Ópera também. Tem bastante coisa na região da Ópera. Aquela vez, vocês me pegaram no tumulto, eu tava na região da Ópera, indo pro Starbucks lá, que a gente apareceu no meio da manifestação. Acho que são os principais focos aqui da cidade. Gente, na mochila. Peraí. Peguei, gente. Peguei a mochila. Uma coisa importante, que muita gente confunde, é Napoleão. Não havia só um Napoleão. Assim como no Egito a gente viu que não havia só uma Cleópatra, também não havia só um Napoleão. O que acontece? A gente teve um Napoleão, que foi esse, do finalzinho aí, do comecinho do século XIX, né? Em 1804, temos esse Napoleão. Aí a gente tem o outro Napoleão, Napoleão III, que foi o responsável por fazer Paris linda como ela é hoje. Paris só é bonita graças a ele. Que ele contratou um projeto, né? Chegou pra Hausmann, que era um urbanista, e falou, eu quero um projeto assim, ó. Loucura pra deixar essa cidade um estouro. Falaram que Napoleão... Olha os cavalos, gente, da polícia. Que a polícia é assim, ó. É guarda republicana? Pararam na época da Maria Antonieta mesmo com a cavalaria. Não, mentira, é prático. Enfim, não vou opinar. Eu quero falar sobre Napoleão. Napoleão, ele ia muito pra Londres. E naquela época Londres tinha uma arquitetura e um projeto muito mais avançado do que Paris. Paris, na época, era uma cidade meio caída, assim. Não era essa coisa bonita que é hoje. E aí ele pensa nisso. Em meados do século XIX, Napoleão pega e fala assim, galera, vamos deixar aqui, ó. Paris é a cidade mais linda. E assim se tornou. E, gente, é uma barulheira. Paris é ambulância. É uma grande cidade hoje mesmo. Ó, a gente tava ali na Bastilha. Aí você vem caminhando aqui por essa avenida, que é a Saint-Antoine, a Rue Saint-Antoine. Você vai pra lá. Lá tá a minha escola. E aqui a gente tem a Place de Vosges, que eu já mostrei pra vocês. Onde a gente vê a casa de Vitor Hugo, que é um lugar muito bonitinho. É um dos meus lugares favoritos aqui em Marré. Karine tava me contando aqui que a Place de Vosges, isso eu não sabia, é uma das únicas cinco praças reais de Paris, né? Só tem cinco praças reais em Paris. São cinco praças reais em Paris. Quais são? A Vosges, Concordia, Vendôme, Dauphine e Victoire. Cinco praças. Eu já coloquei na sua lista se tu quiser fazer as praças reais. Aliás, tu vier aqui pra Paris, ó, pode falar com a Karine, que ela vai adorar te receber. Já escolhi até um descontinho aqui pros meus seguidores, entendeu? Pra fazer ali um tour joia com ela, bem exaltado. Você pode bater muita perna por Paris, dar muita risada com ela, entendeu? E curtir muito essa cidade. Vou deixar o contato dela aqui embaixo, ó. Peraí, isso aí é o quê, minha amiga? Fala, gente. Porque é patoncoute. Eles fazem muito, é tipo um bolo e tem essas patas aqui, tá vendo? É foie gras, tem de linguiça, tem vários sabores aqui. É tipo um recheado com vários embutidos e tal, é isso? Exatamente, um recheado com vários embutidos. Nossa, coisa diferente. Chama patoncoute. Patoncoute, olha, gente. E tem uma geleia também. Olha, tá vendo aqui a geleia? Tô, gente, é muito diferente, né? Tinha uma gelatina, não é isso? Muito legal. Seguimos. Curiosidade, né? Aqui em Paris, eles compram muita roupa também no Monoprix. Tava pensando aqui, né, menino? No Brasil a gente tem também roupa em mercado e tal. Mas é uma coisa que acontece muito. Aqui é muito comum você ver a galera usando as roupas do Monoprix. Que também vende, tipo, frutas, salgadinho, botas. Olha essa loja, a Karine tava mostrando aqui. É uma loja que tem um monte de coisa de Torre Eiffel. Sabe aquela escovinha famosa? Olha que escovinha. Gente, adorei. Aquela escovinha de Torre Eiffel que muita gente leva de souvenir. Essa loja aqui tem um monte de cacareco de Paris, se você quiser. Chama-se Pilonis. Pilon. Ah, bonitinha. É que eu perco todas, né? Mas é linda. Gente, olha que legal isso aqui. Até vai tu ralar o quê? Ai, o dedo. Cuidado. Mas é... Olha aqui do vinho, sabe o seu vinho. Sacar rolhas. Vou levar essa. Gente, a galera é muito criativa, né? Gostei. Amei. Gostei. Ah, mas o guarda-chuvinho aqui, ó. Quanto que é? 25 euros. 25, será? Olha aqui. Ah, o vestidinho. Mas é um mega souvenir legal, vai. Poxa. Tudo muito criativo, ó. Rolha pra você fechar a garrafa, fica legal. Ah, não parou de pau. Adorei. Passando aqui pela Rue de Rivoli. Já falei pra vocês em outros vídeos, né? Rue de Rivoli é uma das ruas principais aqui de Paris. Uma das mais icônicas. Tava conversando aqui com a Karine, né? Quando o Napoleão, ele fez esse projeto de revitalização de Paris, ele derrubou muita casa que era grudada, né? Pra fazer os boulevares. Essas casas antigas, porque o sol não batia, né? Então era muita doença naquela época. Então ele demoliu tudo isso aí por utilidade pública. E ajudou muito no saneamento também, né? No saneamento, exatamente. E fez essas boulevares. Mas se a gente olhar, ó, tem umas casinhas que elas são... Dá pra você ver que elas têm um estilo mais antigo, né? Inclusive, a gente vai agora na casa mais antiga de Paris. Uh, venha conhecer. Gente, chegando agora na casa mais antiga de Paris. Olha que legal essa casa, gente. Se você olhar, ó, a gente tem uma placa bem aqui com a história de Paris. Paris tem um circuito com várias placas que vão contando as histórias dos lugares, né? Então essa aqui é uma zona da Idade Média, essa casa. Olha, fica nesse endereço aqui, ó. Rue François Miron. Gente, esse é o Melva. Eu vim uma vez quando eu perdi todos os meus arquivos de Paris. Então eu vou voltar agora e vou reexperimentar e regravar pra vocês. Vamos entrar aqui de novo. Gente, é uma espécie de Maria Mole isso aqui, com rabenta. Eu não sei explicar. Perdi meus arquivos quando eu vim aqui. Então a gente vai ter que recomer pra vocês verem. Olha, gente, eu vou pegar aqui. Já vamos comer aqui. É o puro açúcar, né, minha amiga? Que delícia. Que delícia. Ah lá, ele coloca o dinheiro aqui. Você pagou por aqui? Sim. E já sai o troco. Como é assim? Os bilhetes aqui. Prático, hein, meu amigo? Mas olha aqui, tudo chique. Aqui no fim da aula a gente consegue até ver o Pantheon. Gente, olha que legal essa torre aqui. A torre de San Jac, né? Era uma igreja ali. E o caminho pra Santiago da Compostela, aquele caminho famoso, né? Santiago de Compostela, sai daqui. Muitos peregrinos vêm daqui. E nós seguimos pelo Marré. Ai, meu Deus, socorro. Quase fui. Quase fui. Barzinhos, barzinhos, barzinhos. Adoro, gente. A noite em Marré, fim da tarde em Marré. Sempre uma festa. Ah, é o bairro da alegria. É o bairro de la diversità, de la alegritia. Aí aqui nessa rua você vai encontrar vários restaurantes e cafés legais. Às vezes vale você observar os detalhes, ó. Tem muitas casas onde costureiros famosos, artistas moraram. Hoje tem um café, um restaurante. Hum, eu adoro Marré. Chegando agora no Hotel De Ville, que é a prefeitura. Tá, gente. Tá verde. Isso eu acho ótimo, gente. O metrô aqui funciona muito. Muito, muito, muito. Esqueci jogar minha sombrinha, garoto. Vai, ele quer mostrar o pé aí, ó. Porque vai ter muita gente que vai usar o lixo aqui e vai meter a mão. Mas você não precisa. Você vai pensar aqui, ó. E vai abrir, né? Você vai falar, Estevam, que dica é essa? É minha dica, me deixa. Vocês estão dando uma exposição super bonita aqui. De frente pra prefeitura. A gente passou pela Conciergerie, onde Maria Antonieta e Luís XVI ficaram presos, não foi? A Maria Antonieta ficou presa aqui antes de ser executada. Inclusive, você pode visitar a cela da Maria Antonieta, lá no local que se visita. E a Conciergerie, durante a Revolução Francesa, era o Tribunal Revolucionário, conhecido como Tribunal do Terror de Robespierre. Então, quem era contra a Revolução Francesa ia pra essa prisão. Uma das prisões eram aqui. Essa é a da Conciergerie. Ela é linda. Duas torres aqui. Super bonito, vale a pena visitar. Vale super a pena. E o mais louco é que Robespierre depois acabou o quê? Pois é, ele guilhotinava a galera e depois sobrou pra ele, menina. Sobrou pra ele, foi pra guilhotina. Calma, velho. Então, vem essas marcas de bala? Isso aqui é marca de bala. São originais, né? Essas marcas. Isso daqui é essas marcas da Segunda Guerra Mundial. No dia 25 de agosto de 1944, Paris é liberada. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Ai, gente. E os impactos de balas na fachada desse hotel de Ville testemunham esse combate. Esse combate. Muito legal, gente. Incrível. E aí, ó, do ladinho da prefeitura aqui, a gente tem as duas ilhas onde Paris começou, né? Paris começou na Ilha da Cidade, que é a Ilha de la Cité, onde a gente vai encontrar a famosa Catedral de Notre-Dame. E a gente tem a Ilha Saint-Louis também, que é uma ilha que fica coladinha, juntinha à Ilha de la Cité. E Paris, antes de ter o nome de Paris, ela chamava-se Lutécia. Isso só foi mudar por causa dos povos parísios. Então, Paris depois mudou o seu nome porque os parísios vieram pra cá. Muitos povos já quiseram habitar e já habitaram Paris. Tivemos os celtas, os romanos, os parísios. E se você olhar pra cá também, na Ilha da Cité, essa ilha da cidade, você encontra a Conciergerie, que é onde Maria Antonieta ficou presa. Onde você pode visitar, lá tem onde ela ficou trancada, tem as roupas dela, os pertences dela. A gente consegue ver também um pedacinho da Saint-Chapelle, aquela pontinha ali. Saint-Chapelle é uma das igrejas mais bonitas aqui do país. Ali, vocês viram brilhar? Ah, era Torre Eiffel brilhando ali, gente, eu sou fascinado com Paris. Eu amo Paris, é a coisa mais linda, ó. Notre Dame ali do outro cantinho, é maravilhoso. Pra mim, vir pra Paris é você entender um pouco mais, não só da história de Paris, mas da história do mundo e também da sua história. Vamos nessa cidade. Bom dia, gente. Acordei mais um dia. Hoje é sábado. Sábado. Ontem foi um dia muito legal, né? Eu passei, turistei muito por Paris e hoje não será diferente. Eu vou conhecer as catacumbas de Paris. É uma cidade que muitas pessoas já moraram e já não tinham mais lugar pra colocar tanta gente. Criaram as catacumbas. Pra visitar as catacumbas, sempre compre online o seu ingresso. Diquinha de site pra você comprar online o seu ingresso em Paris ou no mundo. Tá aqui na descrição. Além de cupom de vários parceiros, links com descontos. Viaja até Vão, que hoje essa aventura vai ser incrível. E depois ainda tem mais. Estou aqui prontíssimo para mais um momento em Paris. Dessa vez a gente vai conhecer uma Paris mais macabra. Voltou a chover. De fato, outono em Paris é bem doidão. Dia de sol, dia de calor e dia de frio. Mas a ambulância, caro viajante, ela tá sempre aqui. Inho, inho. Sempre tocando e quicando. Pessoal, gente, que loucura. Aqui ele informa o horário dos próximos trens dessa TV. Bem como quando não vai estar funcionando, quando vai estar interditado. Enfim, se vai ter alguma mudança. Do dia 9 ao dia 12. Entre o Malparnasse e o quê? Você vê algum objeto abandonado. Avisa a galera. Eles estão sempre avisando aqui as coisas. E aí tem essa cobertura aqui do metrô. Quem é de Cidade Grande talvez já tenha visto isso em alguns metrôs. Mas agora a maioria dos metrôs em Paris não tinham isso aqui. Era aberto para o trilho. E aconteciam muitos acidentes e muitas pessoas também se jogavam. Aí para ele está isso. Eles colocaram isso aqui. Traz mais segurança para todos. Gente, chegou. Chegou. E o metrô em Paris funciona perfeitamente. Para mim é um dos melhores do mundo. Só que ele é sempre muito lotado, né? Gente, chegamos. Chegamos a uma suvacada aqui, esse metrô. É uma suvacada. É no inverno, é no verão. O pessoal fala não porque é só no verão. Não é. É no inverno, é no outono. É na primavera. Fazer uma campanha aqui. Ou fazer um axé e um rechona para eles. Muito bem, ó. Sai do metrô. Gente, está verde para mim, gente. Para de querer me atropelar aqui, ó. Provando. Você sai do metrô, é muito fácil. Do metrô, a gente acaba nas catacumbas aqui. Mais louco que você nem imagina, né? Olhando esses cafés aqui. Tem uma catacumbia imensa de mais de 320 quilômetros. Embaixo das flores de Paris. Ó, Avenida de Colonel Henri. Tcham, tcham, tcham. Catacumbas. Estão trabalhando aqui? Estão trabalhando aqui na catacumbia? O que passou? Pelo que é guapas que estão nas ticas. Aí assim que você entra e descaneia o seu ticket. Olha só que loucura. Você pode arriscar e comprar aqui na hora, mas eu já comprei online. Lembrando que aqui embaixo você acha sites para comprar ticket, reservar seguro viagem, comprar chip de celular. Enfim, deixar a sua viagem mais fácil e barata. Vamos entrando aqui. Olha lá, tem um audio guide para a gente entender, né? O que está rolando aqui. Estevito fez a sua pesquisa? Ele fez. Tem uma linha do tempo aqui, ó. Mostrando desde quando foi construído em 1785 o muro. Em 1787 começaram a trazer os restos, né? De quem morria. E em 1809 já abriram como museu. Vamos entrar aqui. Para vocês terem ideia da profundeza, ó. A rua, o metrô e olha onde a gente está. Olha isso, não são as catacumbas, é bem abaixo. Esse aqui é o percurso que a gente faz aqui embaixo, tá? Apesar das catacumbas terem mais de 320 quilômetros, a gente vai andar aqui, ó. 480 mais 370, então 850 metros só de percurso. Olha só, começou a rolar várias construções em Paris. Começaram a ruir por causa do quê? Isso aqui, ó. As crateras do sol, ó. Do século XVIII. O que acontece é que em 1774, Paris começou a ter vários colapsos de casas e prédios caindo por causa das fundações que iam se rompendo. Aí o rei Luís XVI resolveu criar um projeto para mudar isso. Ó, nas catacumbas tu vai ver esses números. 5, J, 18, 4, 7. Isso aqui quer dizer que foi a quinta fortaleza, né? O quinto espaço a ser feito. J é inicial de quem fez. E 1847 é o ano de construção. Então toda vez que você vê isso nas catacumbas, você sabe que foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto a ser feito. Quem fez e o ano da construção. Ó, esse aqui, 3, J, 1848. A gente pode ver as avenidas que estão em cima da gente para a gente se localizar em Paris. Então, ó, por exemplo, essa aqui é a Avenue de Montsorri. Gente, olha isso. Olha isso, não dá para ver o fim desse corredor. Ah, isso aqui, ó, marca um aqueduto que no século XVII começou a ser construído aqui. Quem comandou esse aqueduto foi a mãe de Luís XIII, Maria, em 1612. Mas ele acabou colapsando em 1784. Gente, é muito profundo, ó. Se você reparar o que acontecia, eles extraíam as rochas, tiravam pedras daqui. E depois eles enchiam com restos de lama, pedra. Engraçada com o teto aqui abaixo. Então, se você tiver mais de 1,80, já quase bate a cabeça aqui, ó. Tem um 8,1. Quase bate a cabeça, ele está de olho. Ó, a Avenida de Montsorri. Onde será que dá essa porta, hein? Onde será que dá essa porta? Tem mais. Olha essa galeria dos arcos, que coisa mais linda. O cemitério dos inocentes, que foi o que mais começou a dar problema. Agora a gente chega numa galeria que leva a gente, ó. Tá escrito, Arret, Cicílio, império dela morta. Pare. Aqui é o império dos mortos. E é aqui que a gente vai entrar, que é onde surgiram as catacumbas, né? Onde estão as catacumbas de fato. Os ossos, os restos mortais. Tudo por aqui. Ó, tá escrito aqui, você é proibido, né? Você é convidado, na verdade, a não tocar e também não fumar aqui embaixo. Ai, gente, eles fumam tanto. 15 mil euros e um ano de prisão, hein? 15 mil euros e um ano de prisão, não toque nada. O euro tá caríssimo. Uau! Chocado. Deus, elas estão por todos os lados. Todos os ossos que a gente vê aqui são reais. Tem mais de 6 milhões de pessoas enterradas. Aqui. Não enterradas, né? Exumadas. São ossos de mais de 100 milhões de pessoas. Muitas dessas pessoas estavam enterradas dentro de Paris. Vários cemitérios antes ficavam dentro dos arredores de Paris. Hoje é proibido você enterrar pessoas em Paris. Não tem mais cemitérios dentro dos arredores de Paris, da cidade de Paris. Apenas fora dela. Então cemitérios famosos como Montmartre, Perla Chese, Passy, ficam fora de Paris. Olha só, eles falam de onde saiu, né? Foram tirados da rua do rô número 5. E a data que chegaram nas catacumbas. Transferidos em 1859. E aí tem várias frases pra você refletir sobre, né? O quão frágil a gente é. Sobre esse momento de passagem. E lembrando que isso aqui são pessoas de verdade, né? Então vale ter respeito. Gente, tudo isso aqui que vocês estão olhando é osso. Osso com osso, com osso, com osso, com osso. Muito osso. E é muito bizarro, né? Interessante a gente imaginar todo o projeto arquitetônico por trás disso aqui, gente. Mas não é só mais de 6 milhões de restos de pessoas aqui. E muita gente enterrada. Olha só que loucura. Fizeram uma fonte aqui também. E fizeram um experimento colocando peixes pra saber se eles sobreviveriam. Olha, esses aqui são de 1787. O que será que tem lá pra frente, gente? Isso aqui eu acho muito triste quando as pessoas vêm e começam a pichar, né? Um lugar como esse aqui, que é um lugar onde tem pessoas enterradas, é um lugar de respeito. Então você quando vier, não seja uma dessas pessoas, tá? O que a gente vê são algumas tumbas, né? A gente tem três grandes tumbas aqui nessa área das catacumbas. Principalmente, próxima à Revolução Francesa, em 1788, a gente teve uma grande revolução com muitas mortes na França. E por causa disso, mais pessoas vieram pra cá. Falam que essa foi uma das maiores transferências de ossos aqui pras catacumbas nessa época. Gente, tem pessoas aqui que morreram há séculos e séculos. Quando teve essa revolução, né? As pessoas que morreram ficaram cinco dias com o corpo exposto nas catacumbas pra que as famílias pudessem identificar quem eram as pessoas e aí sim enterrá-las. Gente, cuidado que você pode bater a cabeça no teto. Aqui essa parte eu tô batendo. Olha só, mais uma parede feita, essa aqui foi a 31, feita pelo R, em 1879. Ó, todos iguais perante a morte, ó que interessante. No final, meu filho, tudo isso aqui, ó, é o rico, é o pobre, é o chinês, é o asiático, né? O ocidental, oriental, não importa. Não importa de onde você veio, vai todo mundo pro mesmo lugar. A gente tem várias figuras famosas, escritores, cientistas, ministros, políticos, que tão aqui no meio de tantas pessoas. Em 1897, resolveram fazer um evento, um concerto aqui, onde eles convidaram várias pessoas da França pra virem escutar músicas fúnebres nas catacumbas. Você viria pra um concerto aqui embaixo? Era um convite pessoal e intransferível pra algumas pessoas escolhidas a dedo. E as catacumbas inspiraram vários artistas, como o Balzac, Vitor Hugo, pessoas que vinham aqui e se inspiravam pra criar obras. Doido, né? E aqui algumas pessoas entrando nas catacumbas, que foi um dos primeiros museus de Paris, né? Em 1819. Gente, olha como a gente tá fundo, são uns 20 metros do chão. Uma curiosidade aqui das catacumbas é que várias partes dos túneis foram muito úteis durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, olha só que legal, no Guia, a gente tem um mapa, né? Onde começa e onde termina. São 15 estações de áudio e um mapinha, menos de um quilômetro o caminhão. E tem uma lojinha aqui também, ó. Quando você sai, você tá vendo que bonito. Várias coisas legais, tipo, super bacana. E aqui a gente já tá na rua. Vamos saindo aqui em busca de uma pâtisserie nos arredores do Senna. Olha como a arquitetura de Paris é única, né, gente? Eu amo demais. Hausmann, quando eu fiz aqui, tava de parabéns. Gente, a melhor vista da Torre Eiffel. Olha aqui. Olha essa rua. Fala, se é perfeito. Uma das minhas vistas favoritas da Torre Eiffel. Não me canto de olhar. Olha, indo pra cá pra comer um macarrãozinho. Né, Bete? Rue de l'Exposition. Um macarrãozinho, a Paris chama. Pâtisserie et chocolaterie. Alalalala. C'est très joli, hein? Olha que bonitinho. Com uns macarrons. Começar pelo meu macarrão. Macarrão é uma coisa que não é barata, né? Porque é bem difícil de fazer. Macarrão, se você não sabe o ponto, ele estoura muito facilmente. Então, às vezes o pessoal fala, gente, mas macarrão é tipo tão... É algo tão simples. Por que que custa, tipo, 2 euros um macarrão muitas vezes? Porque é difícil de fazer. Bom, hein? Bem bom. Delícia. Do ladinho a gente tem aqui o Marvellous de Fred, que é aquela loja que eu já mostrei pra vocês. Tem várias aqui em Paris, né? Olha só, são tipo várias inhabitas assim, bem grandes, de vários sabores. É uma delícia. Gente, eu adoro essa vista aqui da ponte Alexandre III. Olha só. E a gente tem a Embaixada do Brasil. Essa ponte aqui tem uma cena bem bonita da Emily in Paris. Ali a gente tem o Grand Palais e o Petit Palais também ali atrás. Essa cena é linda. Adoro aqui. Outro lugar que lindo é o Museu de Arte Moderna de Paris. Tem uma galera que fica aqui andando de skate, né? Porque tem várias escadarias em vários níveis. E fica de frente pra torre. Ali tá a Torre Eiffel. Bem aqui. Não sei se dá pra ver por causa das folhas. E aqui o Museu de Arte Moderna. Eu quase fui atropelado. Cuidado pra não ficar na faixa da bicicleta, gente. Aqui em Paris eles prezam muito a bicicleta. Então tem tipo, faixa da bicicleta, fica de olho. Bicicleta pra cá, pedestre aqui. Eu tenho que tá aqui. Então eu estava errado. Quase fui atropelado com razão. Chegando agora em Trocadeiro. Trocadeiro é um dos lugares mais emblemáticos que a galera vem ver a torre. Que aqui é um grande caos. Mas eu já postei uns reels lá no Instagram explicando onde você vai pra fazer a melhor foto, tá? Gente, tanto de gente. Meu Deus do céu. Tanta gente ali amontoada pra fazer uma foto. E aqui nos cantinhos a escada é muito melhor. Tipo ali, naquele cantinho. Ok, tu consegue ter uma ótima vista. Gente, o pessoal fica andando em um caixão de som aqui. Socorro. Tá rolando alguma coisa. Socorro, não quero passar. Tem gente no Trocadeiro. Tá tranquilo. Fazer uma foda torre aí pra hoje, tá tranquilo. Tradiquei lá em cima, tem o Café de L'Homme. Você pode ir lá. Pagar nada pra entrar, tem um museu. Só que você quer ir no Café. E eles tem uma vista ótima da Torre. Ciença, muvuca toda. Não deixa de ser uma vista linda, né? Praça de Trocadeiro. A gente tá indo ali pro Café Carrete. Café que eu já postei no Reels também, tomaram café lá. Pra mim, o Carrete é um dos melhores chocolates quentes hoje de Paris. É, eu gosto muito de lá tomar um chocolate quente. Pangerina também é bem famoso pra esse chocolate quente. Gente, tô exausto. Caminhei. Uma meia hora pra chegar aqui. Lindo, ó. A Torre tá lá. Trocadeiro. E a gente vai atravessar aqui. Que é a Europa, né, bem? Eles param pra você. Oi! Oi, gente. Que é o Café Kleber, que é um café legal também. Muita gente acha que é só turista que vem aqui. Mas bastante parisiense vem aqui no Kleber também. É um café hiper tradicional aqui de Paris. E o Carrete, que eu já mostrei pra vocês. Que é um cantinho muito gostoso, muito icônico aqui de Paris também. Adoro vir aqui tomar um chocolatinho. Cadê minhas amigas queridas? Ah lá. Só pode entrar quem é linda, hein? Tô vendo que só pode entrar, gente bonitas! Cafézinho Carrete. Mostra um pouquinho dos preços para vocês. Ó como é tradicional. A gente tem quase 100 anos o café. É uma maravilha. Tem o famoso chocolate quente. Gente, 12 euros de chocolate quente. Uma vez na vida vale a pena, mas não assim, né? Eu acho que ele é bonito, ele vale aquele story, né? Aquele reels, aquela memória, mas... E os precinhos, quem quiser 30. Saladinha. Hã? Sincero, hein? Eu sou sincero, gente. 12 euros para um chocolate quente é saudado. Mas uma vez tá bom. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dedão pra cima, se inscreve no canal. Se quer ajudar a mim e toda a minha equipe a seguirmos fazendo o trabalho que a gente sempre faz aqui, você pode clicar em seja membro. Quando você vira membro do canal, você tá incentivando ao Estevito e toda a galera que trabalha aqui no canal Estevam Pelo Mundo a seguir fazendo esse trabalho de pesquisa, de conteúdo e de edição pra vocês. Então nunca se esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Falou, viajantes! Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal.